Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com 3 Ns no final, e hoje eu vou falar de Game of Thrones. Mais especificamente das 5 séries novas de Game of Thrones, ou 4 séries novas de Game of Thrones, ou sei lá quantas séries novas de Game of Thrones, que estão bombardeando a gente ultimamente, estão saindo várias notícias a respeito desse assunto, e tem muita desinformação rolando, muita precipitação rolando, então eu decidi fazer esse vídeo pra esclarecer um pouco as coisas. Essas notícias são de que possivelmente Game of Thrones vai ter alguns spin-offs na televisão. Pra quem não sabe, spin-off é uma série derivada. É normalmente quando você pega o mesmo universo e coloca uma outra história. Pode ser de algum personagem que já foi apresentado na franquia, por exemplo, Better Call Saul é uma série sobre o começo da carreira do Saul Woodman, que é um personagem de Breaking Bad. Ou pode ser de uma aventura de outros personagens que não necessariamente interagiram com os personagens da franquia, ou então interagiram só no passado. Por exemplo, Animais Fantásticos e Onde Habitam é uma franquia derivada, ou seja, é um spin-off de Harry Potter, porque é no mesmo universo lá no mundo bruxo da J.K. Rowling, só que se passa muitos anos antes e com outros personagens. E a HBO tem a intenção de fazer séries derivadas de Game of Thrones, mais especificamente prequels, que são histórias que aconteceram antes do que foi mostrado pra gente na série de TV principal. E eles estão desenvolvendo cinco spin-offs diferentes. Primeiro estavam falando que eram quatro e agora disseram que são cinco. Mas calma, gente, porque eu vi muita notícia por aí dizendo que a HBO vai fazer quatro séries depois de Game of Thrones, quatro continuações de Game of Thrones. E não é bem assim. Essas séries, por enquanto, estão no estágio super inicial de desenvolvimento, e é muito difícil saber se elas vão vingar ou não. Eu até, quando saíram as notícias, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu tava esperando saírem mais informações a respeito disso, já que tava muito disso que me disse, sabe? E aí que bom que eu esperei, porque logo saiu um post no blog do George R.R. Martin, pra quem não sabe, é o autor dos livros de Game of Thrones, né, das Crônicas de Gelo e Fogo. E aí ele fala bastante sobre esse assunto, porque ele tá envolvido nesse processo. Então nesse vídeo aqui eu vou acrescentar o que ele disse e as informações que a gente já tinha das notícias. Bom, a gente sabe que Game of Thrones tá perto do fim, né? A sétima temporada estreia agora em julho e é a penúltima temporada, ou seja, ano que vem Game of Thrones chega ao seu fim. E mesmo essa temporada de agora vai ter menos episódios do que o normal. O normal são dez episódios, ela vai ter só sete episódios. E a última temporada, então, vai ter só seis episódios. Então tá bem no finalzinho da história mesmo. Só que Game of Thrones, gente, Game of Thrones é uma galinha dos ovos de ouro, né? A série já ganhou um monte de prêmio, ganhou tipo 40 M's, bate recorde de audiência toda hora. Então é lógico que a HBO, se tiver a oportunidade, vai querer continuar esse sucesso. Então eles começaram a pensar em quatro possíveis séries derivadas de Game of Thrones, todas elas prequels, ou seja, acontecimentos prévios da história principal. E se esses projetos vingarem, vai ser a primeira vez que a HBO faz isso. Uma continuação ou uma prequel de uma das séries de sucesso dela. Porque uma coisa é você fazer temporadas novas de uma série que já existe. Outra coisa é você fazer uma outra série no mesmo universo derivada. Isso a HBO nunca fez até agora. E a HBO confirmou a contratação de quatro roteiristas pra fazer esses projetos. Cada um tá cuidando de um projeto diferente. Um deles é o Max Borenstein, que foi o roteirista do Godzilla de 2014. E foi um dos que escreveram com Kong e Ilha da Caveira, que estreou mais recentemente. Também tem o Brian Helgeland, que é um dos roteiristas de Los Angeles e Cidade Proibida. E mais um monte de filme, tipo O Mensageiro e Teoria da Conspiração. Tem a Jane Goldman, que trabalhou em vários filmes inspirados em HQ. Por exemplo, Kingsman, X-Men Primeira Classe e Ki-Kass. E tem também a Carly Rae, que trabalhou em Mad Men e The Leftovers. Uma coisa interessante a notar aqui é que tem esses roteiristas, mas o George R. R. Martin tá pessoalmente envolvido nesses projetos. A princípio, a imprensa tinha dito que ele só tava envolvido em dois projetos, o das Mulheres, que eu citei por último. Mas, na verdade, ele falou lá no blog dele que ele tá envolvido com todos os projetos, que todos esses roteiristas já foram visitar a casa dele lá em Santa Fé. E todos eles passaram um tempão conversando com ele sobre Westeros ou sobre as ideias que eles tinham pra essa nova possível série. E aí o George R. R. Martin deu uma informação que nenhum desses sites de notícia tinham. Que é que não são só quatro projetos, na verdade são cinco. Porque eles decidiram, depois de pensar que seriam quatro projetos, eles tiveram uma outra ideia e contrataram um outro roteirista pra fazer um quinto projeto. E o nome desse roteirista ainda não foi revelado. E o George R. R. Martin não quer dizer quem é. Mas ele diz que é a pessoa que mais ama Westeros, depois de, tipo, ele, que é o criador de Westeros, e talvez o Hélio e a Linda, que são os donos do Westeros.org, que é um dos maiores sites de fãs dedicados às crônicas de Gelo e Fogo. E eles também são co-autores do Mundo de Gelo e Fogo, que é o livro que explica Westeros e a história das famílias e blá blá. Então eles são muito próximos ao George R. R. Martin. E o Martin dizer que é uma pessoa que ama tanto Westeros quanto essa galera, ele tá botando fé nessa pessoa que vai escrever isso aqui em roteiro, gente. Quando saíram as primeiras notícias, eu vi as manchetes, assim, eu fiquei um pouco preocupada com o que eles poderiam pensar pra fazer uma prequel e tal. Mas eu fiquei bem mais sossegada quando disseram que o George R. R. Martin tava envolvido nos projetos. Porque, querendo ou não, por mais que Game of Thrones tenha algumas coisas que eu critique, tenha algumas diferenças em relação aos livros que eu acho preocupantes, eu acho que a essência da série, principalmente nas primeiras temporadas, que são as que tem mais envolvimento do George R. R. Martin, elas são bastante fiéis ao cânone ali das Crônicas de Gelo e Fogo. Elas pegam a essência de Westeros e blá blá. Então, se ele tá envolvido, pelo menos, nessa fase inicial de pensar os conceitos, pensar no pitch, né, dessas séries, eu acho que, pelo menos, elas vão fazer sentido, sabe? Elas vão se encaixar no universo ali de Westeros, vão fazer um sentido ali na história. A outra coisa que eu pensei quando foi revelado que George R. R. Martin tava participando é que, meu Deus, ele terminou o sexto livro, finalmente, o sexto livro vai sair, meu Deus, cada sexto livro na minha porta de casa. Mas não é bem assim. É que sabe o que que é? O George R. R. Martin tinha prometido que ele ia parar de se envolver em outros projetos pra se dedicar exclusivamente ao sexto livro. Ele cancelou participações em convenções, em viagens ao redor do mundo, e sessões de autógrafos e coisas assim pra se dedicar a escrever o sexto livro. Ele respondeu um fã, aí eu traduzi esse comentário dele, que é que ele não escreveria nada, roteiros, contos, introduções, prefácios, nada, até entregar The Winds of Winter. Ele também abandonou todos os projetos de edição que ele costuma fazer de antologias e tudo, e a única que ele manteve foi o Out Cards mesmo, que ele continua sempre, mas todas as outras ele largou pra terminar o livro. Ou seja, o que que eu pensei? Se ele tá trabalhando com esses roteiristas agora, provavelmente a agenda dele tá mais livre, né? Só que ele me jogou um balde de água fria, ele falou nesse post que ele conta sobre os spin-offs, que ele não terminou The Winds of Winter ainda, que na verdade ele tá fazendo um alabarismo aí entre esse trabalho e entre editar Wild Cards e escrever. Então assim, ele ainda não terminou, o que é muito triste. E aí agora ele deve demorar mais ainda pra escrever, porque né, se ele tá demorando tanto assim, sem trabalhar em projetos de séries, imagina agora. Assim, tem um outro livro que ele tava trabalhando também, que eu falei sobre ele num vídeo aqui sobre um conto novo do Jar Jar Martin e tal, que é o que ele chama de Girl Marillion, né? Que é tipo o Silmarillion dele, sobre a história Targaryen. Tem um vídeo que eu falei, vai tá aqui, mas eu esqueci. Mas voltando às séries, uma coisa que a gente já sabe é que elas não devem ter tanto envolvimento assim, ou se é que vão ter algum envolvimento, do David Benioff e do D.B. Wise, que são os showrunners de Game of Thrones, eles são os caras responsáveis por fazer acontecer a série. E a HBO já tinha dito que depois que terminar Game of Thrones, eles vão ter uma pausa ali, porque eles precisam de férias. Imagina, oito anos seguidos trabalhando na mesma série. É bem complicado, então eles vão ter uma pausa. Parece que eles vão ser listados se essas séries novas rolarem como produtores executivos, que é tipo o cara que dá uma consultoria. E, por exemplo, o J.R. Martin, ele é produtor executivo, se eu não me engano, de Game of Thrones. E essas novas séries, como eu falei, elas podem ser quatro ou cinco, mas assim, a chave aqui é podem ser. E foi isso que me irritou nas notícias, na verdade, porque as pessoas estão Game of Thrones vai ter quatro continuações. Primeiro que não vão ser continuações, depois que ninguém garante que vão ser quatro. Eu já tinha falado isso numa prova de roteiro que eu tinha escrito aqui, e o J.R. Martin reforçou isso no blog dele, porque ele é um cara que escreve pra televisão há muitos anos também. Meu, televisão é uma coisa que não é assim. Você vai fazer, com certeza, séries. Não quer dizer que todo roteiro que é escrito é produzido. O que vai acontecer, a KGB vai analisar essas cinco propostas aí dos roteiristas e vai ver o que é viável, o que é vantajoso pra ela fazer no momento. Eles podem fazer quatro séries? Podem, mas também podem fazer cinco, se aprovarem todos os projetos. Ou podem fazer minisséries, em vez de séries grandes. Ou eles podem simplesmente fazer duas, ou três, ou nenhuma das séries. Vai que, sei lá, a última temporada de Game of Thrones acaba de um jeito que eles acham que não vai ser legal fazer umas continuações. Eles decidem que não vai rolar. Isso não é algo raro em Hollywood. É muito comum que pensem, ah, vamos pensar numa história aqui. Aí contrata alguém pra fazer o roteiro, e o filme ou a série nunca saem do papel. Tipo, sei lá, o David Hayter, o roteirista lá do primeiro X-Men. Ele fez um roteiro pra um filme da Viúva Negra, solo, lá em 2004, e esse filme nunca saiu do papel. Então é super comum que isso aconteça em Hollywood. E por favor, gente, eu não tô dizendo que essas séries de Game of Thrones nunca vão acontecer, nem nada assim. Eu só tô dizendo que não é certo dizer que todas elas vão acontecer, porque não é 100% de certeza. Na verdade, não existe nada de certeza. Eu acho que todas as cinco têm chances muito boas de acontecer, mas eu não sei em que circunstâncias e quando, e nada do que as pessoas estão falando por aí. Só o tempo deve dizer mesmo. Aliás, essa questão de tempo é bem complicada, porque essas séries devem estrear no mínimo em 2018, logo depois de terminar Game of Thrones. Eu acho que eles não devem estrear nada antes de terminar Game of Thrones. Até porque séries demoram bastante tempo para serem produzidas, ainda mais que devem ser em uma escala grande essas séries, né? Então eu acho até que nem em 2018, deve ser bastante tempo depois até. A própria HBO falou que não tem um cronograma fixo, que eles vão analisar os roteiros conforme eles estiverem prontos, e os roteiristas têm lá, todo o tempo do mundo, para escrever o que eles quiserem. Então pode ser que demore realmente muito tempo. Mas agora, minha opinião mesmo sobre o fato de produzirem prequels ou não. Eu acho muito legal, de verdade, porque eu acho que existe muito material para ser adaptado, existem muitas histórias que podem ser contadas. O mundo que o George R. R. Martin criou é muito rico e tem muita coisa ali que dá para ser explorada, sério mesmo. E eu decidi listar algumas possibilidades aí de histórias que eles possam contar nessas prequels. Só que para não ficar muito gigante esse vídeo aqui, como eu estou fazendo vídeo todo dia no canal, vai ficar muito corrido e tal, eu decidi fazer um outro vídeo só sobre isso, só sobre essas possibilidades de outros enredos que eles abordem. Eu já adianto aqui que eles não vão abordar nem a rebelião do Robert, nem as aventuras de Dunkin' Egg e eu explico isso certinho nesse próximo vídeo que deve sair em breve aqui no canal. Então se você veio do futuro, talvez o link já esteja aí na descrição. Enquanto esse vídeo não sai, enquanto a gente não tem mais notícias dessas prequels, eu queria que vocês dissessem aí nos comentários o que vocês esperam delas e quais momentos da história de Westeros vocês gostariam de ver adaptados em uma nova série de TV. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima.